Clevinho dos Santos foi ao programa Super Pop da Luciana Gimenez, juntamente também com o Lucas Guimarães. Ele levou roupas da Paulinha Abelha, objetos da Paulinha, e a Luciana Gimenez levou alguém ao programa que sente energias. E o que foi falado? Quero compartilhar com vocês o que foi falado sobre Paulinha Abelha, segundo essa pessoa que foi no programa Super Pop da Luciana Gimenez. Bom, para vocês terem uma ideia, olha, essa foto é aquele poá dela que ela canta a música Baby Doll? Depois vocês falam aqui nos comentários. Bom, vamos lá, o que foi falado em relação às roupas da Paulinha, às sensações, às energias que essa pessoa sentiu. Então, eu quero compartilhar com vocês o que vocês acham disso, né? O que foi falado ali para o Clevinho dos Santos sobre a Paulinha Abelha. Foi falado que ela tinha uma tendência a fazer muito sucesso, pois ela brilha, ela se destaca. Foi falado também que o Clevinho e a Paulinha são almas afins. Ele fez bem a ela, foi companheiro, disse que ela tinha carmas no amor. Ela tinha carmas em torno do amor. Com ele, ela se libertou, disse essa pessoa. Ela terminou a jornada dela na terra feliz em relação ao amor. Na jornada dela na terra, ele disse que era muito difícil ela ser mãe. Que ela não seria mãe, ela teria dificuldades, ela não teria... Alguma coisa atrapalhava esse sonho dela sempre. Também fala que ela teria problemas nos rins e não dá para saber se era o momento dela ter partido. Ele disse isso, gente, que ele não sabia se era o momento certo dela ter partido dessa terra. Ela tinha uma predisposição para ter uma morte dos rins, mas ela não sabia. Então, pessoal, eu gostaria de saber a opinião de vocês em duas situações aqui do que foi falado lá no programa da Luciana Gimenez. Uma é que ele fala que a Paulinha Abelha e o Clevinho dos Santos são almas afins. E por que ele não disse almas gêmeas? E a outra pergunta que eu faço para vocês aqui é sobre ele falar que não sabe se era o momento dela partir. Se isso é possível que alguém fale isso e que exista essa possibilidade de não ser o momento da pessoa partir. Eu fui olhar novamente e ele disse exatamente assim. Não dá para a gente falar se era o momento dela ou se não era. Deixe aqui, pessoal, nos comentários, o que vocês acharam dessa matéria que a Luciana trouxe lá no Super Pop. Também tem o momento aí que a Luciana conversa com o Clevinho e também tem o momento que o Clevinho conversa com o Lucas Guimarães. Um dando força para o outro ali. O Lucas Guimarães, inclusive, apresentou a live Calcinha Prime. Ele cantou ali junto com ela. Ele gostava muito daquela música, né? Liga para mim, né? Ainda te amo, né? O Lucas Guimarães amava essa música. Com essa maravilhosa para agradecer. Muito obrigado pela oportunidade, pelo carinho. Obrigada a você. Deus te abençoe. Prometo que tu vai ficar bem? Vou ficar bem. Fé em Deus. Muito obrigado. Gratidão. Lindo. E agora eu estou com esse lindão aqui, como a Paulinha sempre falava, né? Lucas, obrigado, viu? Agradecer demais ao Lucas, porque o Lucas é incrível, sensacional. Eu tenho muita gratidão por tudo, né? Por as mensagens. Por tudo que você e o Carlos sempre me deram apoio em tudo. Deus continue abençoando a sua vida. Deus continue te protegendo, livrando você de todo o mal. Parabéns por tudo que vocês vêm fazendo, conquistando. Estava lindo demais na escola que só me ouvir. Você sabe que... Você viu? Vamos lá, próximo ano. Eu só quero que você saiba que você nunca estará. Só, além de você ter amigos queridos que te amam, você tem esse Brasil inteiro que está te acompanhando. Pessoas incríveis que mandam muita energia boa. Que você possa aproveitar essa energia da melhor forma possível. E eu sei que... Onde quer que a Paulinha esteja, ela está muito orgulhosa do homem que você é. E eu sei que você vai honrar ela para o resto da sua vida. Tá bom, meu amigo? É sempre muito bom estar com você. Sabe que eu amo você do coração e você pode contar comigo para o resto da sua vida. Obrigado. Você também. Tamo junto sempre. Um beijo para todo mundo. Bye, bye, pessoal. Até meu próximo vídeo. Gosto muito de ver o que vocês comentam aqui nos comentários. Quero só ver o que vocês acharam de tudo isso. Boa noite, gente. Até amanhã. Até meu próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.